E eu mesmo assim, chovendo, eu vinha trabalhar. E não tem tempo ruim não, comigo é. Se o serviço tá pra fazer, por que que não faz hoje e deixa pra fazer amanhã? Serviço é pra hoje? É pra hoje, não é pra amanhã. Vocês não... Gente, bom dia, tudo bem? Choveu, quase tá verdinho, olha como é que as éguas tão bonitas, ó. Ó, passa a mão, ó. Nelas, ó. Aí, hoje o serviço aqui no City Key vai tá muito hoje, né? Eu vou começar a arrancar uns morão de cerca, pra mim fazer outra cerca que tá ali embaixo ali. Peraí, vamos, vai. Aí, ó. Tá molinha! Coisa aqui pra você cavar, ó. Molinha mesmo, ó. Mais, ó. Certo. Mais, ó. Tá molinha mesmo. Certo. Tá molinha mesmo. Só aqui então. Vamos lá. 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 Só logo cedo já tá estralando mamona já. Já tá calor já hein. Calor. Choveu e tá calor ainda. Vamos lá. Aqui ó ó... Vamos acerto agora Assim dá Aqui ó, vou com o pé mesmo Deixei um enxadão Ah tá, só põe só um pouquinho de terra Só Porque eu vou furar os outros buracos ali Pra não pegar os outros pau ali Furar os outros buracos ali Pra mim enfilar Vou deixar os outros pau pra pôr Aqui ó Tá um aqui ó Eu acho que nem levanta mais Vê de cara Vê Aí ó Vemos a arama aqui pra Deixar ele aqui mais ou menos Aqui ó Nesse rumo Aí gente Vocês tá vendo Eu pego cedo E paro só de tarde Não tem tempo ruim não É porque não deu pra me gravar Porque tava chovendo No meio dessas porcãs Vocês podem ver ó Tinha um monte de Daqueles capim Aí eu ranquei tudo no enxadão Sozinha Ranquei tudo no enxadão sozinha Taquei tudo no meio dos vãos Vocês podem ver aí ó Tem um punhado de capim No meio dos vãos E tava chovendo E eu mesmo assim chovendo Eu vinha trabalhar E não tem tempo ruim não Comigo é Se o serviço tá pra fazer O que é que não faz hoje E deixa pra fazer amanhã O serviço é pra hoje É pra hoje Não é pra amanhã Vocês não Coisa comigo Agora eu vou furar o buraco Mais uns buracos aqui Pra Eu vou lá buscar os outros pau Que tá lá Os outros pau lá Que eu ranquei Rapou aqui Tá molinha a terra Pra cavar Vocês sabem Quem mora Vocês sabem Quem mora na roça Não tem descanso É um porco que você trata Uma galinha Uma vaca pra curar E é isso aí pessoal Vou buscar outro pau aqui agora E é um porco que você trata E é um porco que você trata E é um porco que você trata Aí depois eu soco de novo Vou ir lá buscar os outros pau lá Ficou lá Tem que acabar de fazer essa cerca aí Essa cerca Tem que fazer de baixo também Aproveitar que não choveu ontem Não, ontem, ontem choveu Não choveu hoje Tá marcando muita chuva, né Só aproveitar Que não está chovendo Pra trabalhar Mas mesmo assim Se estiver chovendo Mesmo assim eu trabalho E não tem tempo ruim não E não tem tempo E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou dar um dia. Tem que sair catando Eu vou deixando os lugares Depois eu vou catando Aqui, ó Só dou só um piquinho aqui, ó Tiro com a mão, ó Viu? Tirei Só um piquinho que você dá com a mão, eu já tiro Tirar esses outros aqui já, que eu já tô aqui Então, vamos lá Vou pegar os dois aqui Pronto Tirei 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 Tiro Tirei 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 assim, tem que cacar e levar, né, porque isso tem outro jeito, né, tem que ter nos braços mesmo. Depois aqui, ó. E aqui. Eu não sei se vocês viram no outro vídeo meu. Minha filha tava gravando. Eu vim aqui, a zaca tava passando tudo aqui. Aí, aqui não, tava passando aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pode vir aqui, ó. Aí eu vim aqui, trouxe nada. Trouxe nada. Trouxe só o alicate e um gosto de arame. Meio que amarrei, mas não adiantou nada, não. Que arame que não tava. Ó. Vê? Aqui, ó. Até amarrei ele aqui, ó. Olha o que que elas fez, ó. Ó. Pra vocês verem, ó. Mas aí não adiantou nada. Agora eu vou cavar de novo pro outro pau. O que é que não não serve aqui? Aqui, dá. Aí pessoal Eu vou acabar de fazer essa cerca aqui E depois eu mostro pra vocês Como é que ficou o resultado Porque tem muita coisa pra mim fazer no sítio Certo? E é só eu sozinha, sabe? Aí Ajuda meu canal aí a crescer Divulga meu canal Tem tanto canal ruim aí O meu é só de Serviço De roça, esses trem Ajuda a crescer meu canal aí, por favor E Deus abençoa todo mundo